A pedido da Defensoria Pública Estadual, a Justiça de São Paulo suspendeu liminarmente o processo de revisão do Plano Diretor. A ação aponta falta de acessibilidade para pessoas com deficiência na plataforma digital Participe Mais, onde moradores enviam demandas e sugestões. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento disse por meio de nota que foi notificada oficialmente da decisão no dia 10 de maio e está tomando as providências cabíveis para retomar o projeto o mais rápido possível. O Plano Diretor orienta o crescimento e desenvolvimento da cidade. Foi aprovado pela Câmara Municipal em 2014, durante a gestão de Fernando Haddad, do PT, e deve vigorar até 2029. A lei previa a revisão intermediária do projeto até o fim de 2021, mas por causa da pandemia, a data foi adiada para julho de 2022 pela gestão executiva, atualmente chefiada pelo prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Na concepção inicial do plano, está prevista a defesa de uma cidade democrática, ambientalmente responsável, inclusiva, produtiva e, sobretudo, com qualidade de vida, enquanto a finalidade da revisão é justamente adequar o plano à realidade atual. O que ocorre na prática, entretanto, está bem longe do ideal, segundo especialistas. O olhar de urbanista, a gente enxerga que esses edifícios que estão sendo construídos não vão ser direcionados para um público de baixa renda. Em 2005, havia um estudo do Secov que dizia que a gente tinha uma demanda maior por dois dormitórios, mas uma produção maior de três dormitórios. Hoje você tem essa produção de estúdios com unidades menores. Não atendem as famílias numerosas que a gente tem de baixo poder aquisitivo. O estado de São Paulo registra um déficit habitacional de aproximadamente 1,8 milhão de domicílios, segundo a FGV. Só na capital, 474 mil moradias seriam necessárias para zerar esse número. E se por um lado o mercado imobiliário busca flexibilizar a legislação para liberar a verticalização por toda a cidade, principalmente em áreas nobres, do outro, movimentos e associações de bairro tentam conter esse processo. Em meio a esse jogo de forças, novamente é a população de baixa renda que sai prejudicada pela falta de acesso a esses empreendimentos. O pequeno comerciante não vai ter poder aquisitivo para adquirir essas lojas ou alugar essas lojas desses edifícios. Então, você vai ter também um direcionamento dessas lojas comerciais para marcas, enfim, para lojas e franquias com maior poder aquisitivo. Então, você começa a criar um processo de valorização excessiva de lugares na cidade com oferta de infraestrutura e, de novo, você está atendendo a camada da sociedade que tem maior poder aquisitivo.